Eu vou rever Pernambuco, vou te visitar um dia Vou matar minhas saudades, rever Belém de Maria Aí meu filho, segura esse pedido, vamos embora Eu vou rever Pernambuco, vou te visitar um dia Vou matar minhas saudades, rever Belém de Maria Eu vou rever Pernambuco, vou te visitar um dia Vou matar minhas saudades, rever Belém de Maria Vou rever lindas cidades, abraçar os nordestinos Convidar todos os fomeiros, visitar São Severino Caruaru, Limoeiro, Goiânia, Jabuatão Revê Nazaré da Mata, com aquela tradição São Severino do Rango, que protege a região Meu Belém de Maria, pelo é São Lourenço, Palmares e Nazaré Meu Belém de Maria, pelo é São Lourenço, Palmares e Nazaré Eu vou rever Pernambuco, vou te visitar um dia Vou matar minhas saudades, rever Belém de Maria Eu vou rever Pernambuco, vou te visitar um dia Vou matar minhas saudades, rever Belém de Maria Vou rever lindas cidades, abraçar os nordestinos Convidar todos os romeiros, visitar São Severino Caruaru, Limoeiro, Goiânia, Jabuatão Revê Nazaré da Mata, com aquela tradição São Severino do Rango, que protege a região Meu Belém de Maria, pelo é São Lourenço, Palmares e Nazaré Meu Belém de Maria, pelo é São Lourenço, Palmares e Nazaré Meu Belém de Maria, pelo é Meu Belém de Maria, pelo é